Andressa Suíta expulsa a amiga de casa por ciúme. Será que ela é uma mãe e uma esposa ciumenta, hein, galera? Confira agora a resposta dela. Mas antes, não esqueçam de deixar o like no vídeo, que a sua curtida ajuda demais o nosso trabalho e é de graça. E se inscreve no canal, se não for inscrito ainda, pra ficar sempre por dentro das novidades. Então, bora lá pro vídeo. Você era uma mãe muito ciumenta? Muito. 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 Esses dias eu fiquei sem falar com uma amiga há três dias, porque ela tomou uns drinks e começou a beijar meus filhos. Eu falei, não beija os meus filhos. Falei uma e ela loucou. E meus filhos assim, falei, não beija os meus filhos. Terceira, eu falei assim, pronto, linda. Peguei o motorista e falei, pode, bora pra sua casa. Aí ela me ligou, amiga, desculpa. Falei, cara, eu pedi três vezes pra você parar de ficar beijando a bochecha dos meus filhos. Você não beija nem seus filhos assim e vai ficar beijando os meus. Ah, mas eles são tão famosos. Eu falei, uma semana sem falar, depois a gente volta à amizade. Eu tô no meu tempo. Eu tô no meu tempo. A Lari mandou. Qual qualidade sua você mais admira e um defeito que acha que precisa melhorar? Esse defeito já falou, né? Qualidade. Deixa eu ver. É difícil, né, a gente achar uma qualidade assim. Eu acho que eu sou uma boa mãe. Eu acho que eu sou uma boa esposa. E eu acho que eu sei lidar bem com essa relação de esposa de cantor, entendeu? Eu aprendi. Eu acho que é uma das minhas maiores qualidades hoje. De saber lidar com tudo isso. Porque é mídia em cima, são pessoas em cima. Mas, então, eu acho que essa é a minha qualidade. Saber ter resiliência. Jogo de cintura, né? Jogo de cintura. E não deixar muita coisa me afetar. Nesse lance, sabe? Não, vai ser difícil. E fazer muita terapia, pra não surtar. Tô brincando. Também. Mas eu acho que é resiliência, assim, na minha vida mesmo. Pessoal.